Tem uma moto que foi furtada segunda-feira na praça dos motoristas em frente ao restaurante Taberna de Jaguaribe. Restaurante Taberna ali em Jaguaribe. E a dona do veículo, a dona da moto, ela ainda está pagando as parcelas. Faltam ainda três anos para terminar o financiamento, tá? A moto, a moto tem rastreador, mas ela está sem condições de pagar o serviço. De pagar que serviço? Então a moto não foi encontrada, não? Quanto é a mensalidade do rastreador da moto? Meu Jesus! Ô senhor, sim! Rapaz, meu amigo, é fogo. Rapaz, a gente fica triste com um negócio desse, mas infelizmente, a informação que chega aqui é que ela podia, ela estava pagando a prestação da moto, mas não podia pagar a mensalidade do rastreador. Minha gente, a gente diz direto, você tem que fazer um esforço. Se você paga a prestação de uma moto, uma moto cara como essa, o meu pai do céu, eita, ela não estava trabalhando. Estava sem trabalhar. E aí, pagava a mensalidade da moto, mas não pagou o rastreador. Uma moto dessa, nova, caríssima, lamentavelmente é fogo. Deus queira, atenção, maleta. Abandona essa moto, maleta. Ô minha gente, olha, e você quando compra uma moto ou um carro, aí está financiado. Você está pagando, infelizmente, infelizmente, aqui no Brasil, tem que botar o rastreador e tem que pagar o rastreador, que é 50 conto por mês, né? Aí a pessoa diz, mas eu não estou podendo pagar o rastreador. Mas, infelizmente, você tem que arrumar um jeito de pagar. Porque se você não paga o rastreador, aí a moto fica sem validade o rastreador. E você termina perdendo e pagando uma prejação que é caríssima de uma moto como essa. Ô, Jesus do céu. Olha, alguma informação, liga para 8720-0546. 8720-0546. Quem tem carro ou moto aqui no Brasil, lamentavelmente, tem que dar um esforço máximo para pagar pelo menos um rastreador. Porque a bandidagem está solta, cara.